Você não pode dormir 8 horas por dia, você não pode dormir 12 horas por dia, o meu sistema, o meu corpo me pede 12 horas de sono por dia, mas eu durmo 6, eu durmo 5, por quê? Porque eu tenho pouco tempo, e isso é um conceito também de servir a Deus, eu falo para as pessoas que servir a Deus não tem nada a ver com eu estar bebendo uma corona aqui e fumar, a Bíblia diz, Deus diz que quando a gente chega lá, ele fala assim, eu tive sede e não me deu de beber, tive fome e não deu de comer, aí o cara fala, e quando é que eu te vi isso, que eu nunca te vi? Ele falou, não, quando você não fez um dos meus pequeninos, você não fez a mim, há um tempo atrás a minha avó faleceu, né mano, por causa de Covid, eu estava lá em Rondônia e tal, e aí, é engraçado, né, que às vezes o dinheiro não soluciona tudo, né, não resolve tudo, tem coisas que a gente não compra, e eu, puto mano, revoltado com aquilo, eu falei, caralho, não adiantou nada, não adiantou nada, tá ligado? Puto, revoltado, mas eu acho que Deus sabe o que faz, aí tem os propósitos deles, e eu estava num bar, bebendo com os amigos, e eu falando com os amigos, sobre isso que eu servia a Deus, né, aí eu ouvi uma voz no meu coração, falando que eu não servia, quando eu estava conversando, se não serve, e aí eu achei que é porque, como eu fui religioso, criado, religioso todo, eu achei que a minha mente ainda estava religiosa, eu falei, mano, será que a minha mente ainda estava religiosa, e eu fiquei puto comigo mesmo, porque eu estava pensando nessas coisas, eu achei que eu tinha evoluído, mano, que eu tinha passado e o bagulho batendo, porque é difícil você quebrar princípios, Te bateu a bad no meio da mesa ali, na mesa mesmo, você olhou, puta, Eu te entendo muito nesse lance, porque eu também fui criado em igreja evangélica, minha mãe é da golinha e tal, você tá ligado, né, BH e tal, Minha mãe é da hora, eu já fui, é da hora, e eu também sou meio rebelde igual você, assim, tipo, de achar que religião é uma parada mais cultural, e Deus é muito além disso daí, sabe por? Deus está bem distante de religião, cara, Jesus não teve religião nenhuma, Pois é, então, Jesus entrou no tempo e bateu todo mundo em tempo, né, É, foi um cara muito à frente do tempo dele, né, velho? Aí, beleza, mano, aí eu fiquei pensando naquilo, falei, cara, acho que eu estou chapado, Eu voltei para casa, eu não estou louco, mano, eu fui orar, né, E aí eu falando com Deus e tentando conhecer o meu corpo ali, estudando, Tentando entender a minha mente, cara, aí eu descobri que eu realmente não estava servindo a Deus, Por que eu não estava servindo a Deus? Eu não estava servindo a Deus, mano, porque eu estava acordando duas da tarde, Não estava fazendo live, não estava trabalhando, não estava fazendo nenhum, Eu, eu, eu... Procrastinando o máximo. Eu deixei de fazer entrega, tá ligado, mano, entrega que entraria grana, Então, tipo, eu fiz uma publicidade do PayPal que foi assim, mano, No último segundo que eu não ia, não ia fazer, mano, tipo, O dinheiro era bom, mano, a empresa é foda, PayPal, mano, tá ligado, mano? Se a gente buscar a raiz, tem o Elon Musk lá no fundo, tá ligado? De ser conectado ali, que olha que foda e tal, E eu, sei lá, mano, cansado e tudo, e Deus falou que eu não estava servindo. Por que, mano? Ô, Sambuco, eu sou um cara rico hoje, Tipo, eu poderia viver de renda hoje, eu podia parar de trabalhar, Eu não preciso estar trabalhando, Então, tipo, eu podia ficar em casa, Só que se eu faço isso, eu não estou servindo a Deus. Por que, mano? Porque tem famílias, tem pessoas, tem gente que precisam de mim. E quando eu falo servir a Deus, é mesmo não precisar continuar acordando cedo, Ir no trabalhar, pra poder fazer mais, Porque esse mais que eu faço, de alguma forma, está agregando na vida de alguém. Então, eu estou servindo a Deus, Porque tem gente com fome, tem gente com sede, tem gente que está com frio, E eu estou provendo isso pra eles. E isso é servir a Deus, porque o próximo é Deus, entre aspas. Deus diz pra gente que a gente é a imagem de semelhança dele. E ele diz pra gente amar o próximo como se fossem nós mesmos. Então, eu acho que servir a Deus tem muito mais a ver com a maneira que eu te trato, E a maneira que eu penso em você, Do que a maneira que eu vivo a minha vida solo. Jesus ensinou que a gente tem que viver por alguém, mano. Ele viveu por alguém, ele veio aqui e morreu por nós. Então, eu não estava servindo a Deus porque eu não estava trabalhando. Então, tipo, servir a Deus pra mim é trabalhar, mano. É continuar acordar cedo, mano. É vindo aqui, ó, cheio de trampo. Eu estou aqui, mano. Estou trabalhando, tá ligado? Estou produzindo. De alguma forma, a gente está agregando na vida de alguém. E estamos trabalhando. Então, isso pra mim é servir a Deus, tá ligado? Então, tipo... Fique atento, acerto? Isso aqui é um sequestro, tá bom? É. É, não faz pânico, tá bom? Não façam pânico. Pânico? É, não façam pânico. Pânico você vai ver de barro. Vou entrar no carro aqui. Entra no carro aí agora. Entra no carro aí agora. É o carro de mão, é o carro de mão. Entra no carro. É o carro de mão, é o carro de mão. Entra no carro. Entra no carro, entra no carro. É o carro de mão, rapaz? Ei, brincadeira, meu irmão. É brincadeira, é pegadinha. Olha a câmera escondida aqui, ó. Pegadinha? Pegadinha, tu ia levar a de barrotada agora. Ei, meu irmão. Ei, pô. É brincadinha, pô. Eu seco as carro de mão. É uma brincadeira, pô. Desculpa. Viu? Desculpa, meu irmão. Desculpa. Eu já tô em situação de rua, trabalhando com minha mulher grávida. E é, mano? É problemático. Tranquilo, tranquilo. Eu vou lhe dar uma ajuda, eu vou lhe dar uma ajuda, eu vou lhe dar uma ajuda. Aí você dá uma ideia dessa. Não, calma. Vem cá, vem cá. Como é que é? Como é que tá a situação? A situação, eu prendendo um bolinha pra ficar no meio da rua aqui. Quanto é a bolinha? Quanto é a bolinha? Quanto é a bolinha? É dois, três, é cinco. Vem cá, vem cá. Tem quantas aí? Meu irmão, seu irmão. Oi? Eu fui fazer uma brincadeira com vocês. Eu não sabia que vocês estavam em situação de rua, não é isso? Não é? A gente tá aí, já tá nervoso, querendo sair. A gente sofre tanto. Meu irmão, eu fui trabalhar aqui nesse restaurante, trabalhando, vendendo minhas bolinhas. Beleza. A polícia e a guarda municipal me embarrou de trabalhar. Mas porque é o que, meu irmão, não posso vender. Como é teu nome? Como é teu nome? Wagner. Wagner, Wagner. Eu tava fazendo uma pegadinha aqui pro meu canal, eu não sabia dessa situação. Tá certo? Não, não. Eu tô errado. Você não tá errado. Você tá certo, tá certo? Desculpa, ok? Tem quantas bolinhas aí? Não. Tem quantas bolinhas? Tem quantas bolinhas? Tem. Três. Uma, duas, três. Conta aí. Quatro, cinco, seis, sete. Dezoito dá trinta. Aí tem dezenove. Pronto, vamos fazer o seguinte? Eu vou lhe dar cinquenta. Tá bom? Tome cinquenta reais. Não, não. E fica com as bolinhas. Certo? Beleza? Tranquilo? Me perdoa. Desculpa, cara. Viu? Não tem... Não. Viu? Não, não. É o quê? Não, é verdade, cara. Que é isso. Fica tranquilo. Tá bom? Ok? Eu sei, eu sei. Você falou, a situação tá difícil. Eu acreditei. Ele não ficou nervoso à toa, né? Tu não ficou nervoso à toa. Foi porque tá difícil mesmo, né? Vamos, Brás. Eu sei, eu sei.